Estamos de volta e hoje falando sobre como o jornalismo e a produção audiovisual podem ser aliados na transformação social. Rodrigo, quer começar perguntando nesse bloco? Isso, professora. A gente sabe que o jornalismo tem uma veia social bastante forte, né? Como os estudantes conseguem fazer isso dentro da cadeira aqui, dentro das cadeiras de jornalismo que dão em ensinos? Em primeiro lugar, Rodrigo, existe assim aquele estímulo da gente para que eles busquem pautas sociais, né? Então, a partir dessa pesquisa, dessa busca, é que a gente vai verificar se as histórias são boas, se elas merecem ser contadas ou não. Porque eu acho que é a nossa função, né? É a nossa função de representar esses grupos, de dar voz a esses grupos, né? E de que os jornalistas se sintam sensíveis para esses tipos de histórias, né? E a gente viu na reportagem, inclusive, as meninas mesmas falando isso, né? Quer dizer, o material nem está pronto ainda, mas elas têm bastante arraizada essa função e eu acho que isso é primordial. Simone, para ti também foi isso, quer dizer, conseguiu sentir realmente a função que é do jornalista e está preparada para quando você for enfrentar o mercado de trabalho também não esquecer desse lado? Sim, principalmente quando eu tive que desempenhar a função de pesquisa de acervo. Aí o conhecimento jornalístico, do clipar de todas as imagens que tu consegue, de toda a literatura, a parte musical também, do compêndio da obra de uma pessoa, aquilo que realmente é interessante para mostrar no documentário. Então, entra bastante a questão do olhar jornalístico, selecionar todo esse material, trabalhar com isso, com muita ética, com muita seriedade, né? Sempre, por exemplo, o filho do Plauto abriu os armários lá e nos deu, assim, uma caixa de CDs, de músicas deles, né? Então, isso, depois entregar, se comprometer, pegar material da casa da pessoa, tudo isso é bem ético e a gente está entrando na esfera do indivíduo familiar, íntima e isso também é muito jornalístico, né? Mas você se imagina, assim, quando estiver já no mercado de trabalho, dentro de um veículo, ter essa preocupação mesmo com o social, quer dizer, trazer essas pautas cada vez mais em voga, de dar cada vez mais visibilidade para esses grupos, como a gente comentou? Eu acho que cada vez mais, como o documentário tem esse viés social, ele é a construção de uma memória coletiva, né? Que nós estamos deixando isso na psicosfera, vamos dizer, terrena ou imaginária, ou do nosso imagético, nosso campo visual dos sentidos, né? Então, isso é muito importante. Nós que estamos experimentando isso e vamos continuar ou não, né? Nos veículos, como tu diz, no pós-faculdade, isso para nós é uma experiência muito rica. E a gente sabe também, perdão, Rodrigo, mas a gente sabe também que esse material, ele não tem mais fim, quer dizer, né? Ele não morre mais. Que repercussões tiveram? Claro, você comentou desse evento que aconteceu em Porto Alegre, mas que outros eventos surgiram a partir dessa experiência? O que as pessoas comentaram? Quer dizer, já tem um semestre que ele está pronto. Quais foram essas repercussões, então, Simone? Então, após a exibição na Livraria Cultura, já deu algumas repercussões em sites, de notícias, principalmente da Livraria lá do Bourbon, aqui da Jex também, Portal 3, né? A professora Luísa organizou esse semestre uma amostra de vídeos no Colégio Anchieta, acho que ela poderia falar. Por favor, professora. A professora tem um papel fundamental em todo esse processo. Na Semana da Comunicação, nós fizemos uma amostra de vídeos, né? Então, nós levamos dois vídeos, né? A história do rádio em Porto Alegre e o Choro é Livre, né? E foi uma coisa, assim, muito interessante, porque houve uma integração dos alunos do curso de comunicação da Unicinos de Porto Alegre com o pessoal mais antigo, porque nós convidamos o pessoal do Clube do Choro, né? E o Plauto foi um dos momentos, assim, eu acho que mais emocionantes, talvez, da vida dele, porque ele tocou, né? E na hora em que ele toca, ele sente que ele não tem fôlego, né? Que ele não consegue soprar, né? E aí estavam duas cantoras, a Miriam Sampaio, que foi uma das últimas que cantou junto com ele, e a Maria Liana Andrade, que ela é considerada a Ângela Maria do Sul. E, então, elas fizeram uma performance, né? Uma homenagem para ele, né? E os alunos da Unicinos Porto Alegre aplaudiram de pé, né? Depois houve uma confraternização com ele, né? Então, eu acho que isso é gratificante, não só para ele, como também para o nosso trabalho. E a gente está pensando, talvez, em repetir essa dose no ano que vem, né? Aqui, aqui em São Leopoldo, trazendo esse pessoal para ter esse convívio, essa troca com os nossos alunos. Seria muito legal mesmo, com certeza. Professora, a senhora sempre encoraja muito as pautas sociais também aqui nas disciplinas da Unicinos. E vários projetos, aliás, foram premiados também. A senhora lembra de outros assuntos que já passaram por aqui pelas disciplinas? Sim, eu acho que um dos vídeos mais premiados foi o Brasil Eterno Quilombo, né? Na verdade, ele foi premiado 18 vezes, porque em todos os festivais, esse vídeo sempre saiu com o primeiro lugar, né? E culminou que, em julho deste ano, eu apresentei esse projeto na Nigéria. Mas nós tivemos também um outro vídeo premiado, premiado em Gramado, que foi Atletas deste Solo, né? Que conta a história de três paraplégicos, né? Que ficam paraplégicos por motivos diferentes, mas eles fazem o resgate de autoestima participando de Paralimpíadas, né? E tivemos outros projetos aí premiados, né? Eu acho que o prêmio é uma coisa que vem ao natural, né? Porque eu acho que o maior prêmio é ver o documentário pronto. Nesse semestre agora, nós temos dois, né? Que é este da Pai de Osório, Liberdade dos Limites, né? Que é superação, né? De crianças, de pessoas jovens com necessidades, né? Especiais, né? Fazendo atividades de circo, né? E um outro projeto também muito bonito, que é o do Silvio Costa, em Sapucaia, né? Que ele tem uma escola de música. E ele abre a escola aos sábados para trabalhar das oito da manhã às seis da tarde, com o objetivo de tirar as crianças da rua, de tirar as crianças da droga, né? Dando aulas de graça. Então, temos muitas histórias para contar. Os bons exemplos realmente merecem muito destaque, né? Professora, muito obrigada pela tua presença mais uma vez. Simone, obrigada. Até a próxima. Obrigada. Eu que agradeço. No próximo bloco, a gente conversa com outra aluna aqui da Unicinos, que dirigiu um único documentário sobre o Olímpico. Uma Era Monumental já tem quase 30 mil acessos no YouTube. Nós já voltamos.